Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo, maridão ali atrás, vou mostrar para vocês hoje um pedacinho de uma das praias maravilhosa aqui de Sardenha, bora lá! Música 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 Que demais, que demais Fih! Hoje tem gente na água, papai! Olha, tem um negócio ali grande! Música 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 Caraca, que sonho! Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Lugar maravilhoso. Pietro já tá a caminho da água, gente. Olha o sapatinho. Cadê? Aqui. Não tem como. Sapatinho confortável, gente. Pra andar, tem que ser só o sapatinho mesmo. Tá gostado. Oi? Tá gostado. Tá? Tá gelada? Tá gelada, mamãe? Tá gelada? Não entra muito não, então. Tá gelada? Muito gelada? Não, muito não. Tá gelada. Tipo, você coloca um gelo e depois fica quente. Agora já tá quente. Agora já tá quente. Isso tá legal da praia. Agora já tá quente. Agora já tá no meu pé. Agora não tá sentindo. Não tá sentindo gelado. Olha, encosta o pé. Encosta o pé e fala se tá gelado. Deixa até aqui, ó. Calma pra não ficar aqui. Vai. Olha, tá geladinha, né? Caraca, muito. Não, mas aí depois de... Se você ficar ali 60 segundos, você vai falar... Ah, agora já tá tranquilo. Vamos lá. Não, mas aí depois de... Não, mas aí depois de... Se você ficar ali 60 segundos, você vai falar... Legenda Adriana Zanotto